Oi pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para falar da nossa linda, saborosa, perfeita pitaia. Bom, nós temos aqui uma pitaia da polpa vermelha, casca vermelha, e uma da polpa branca, casca vermelha. Temos aqui um saquinho plástico, desses de rolinho mesmo que você compra em qualquer local. Temos o nosso prato com a nossa faquinha e duas bandejinhas, dessas que a gente, que vem com mortadela, com queijo, com frango, etc. Tá bom? Então hoje eu vou dar um toque para vocês como é que a gente faz para guardar pitaia, para a gente ter pitaia quando terminar a temporada, né? Lá quando chegar abril, maio, junho e em diante, até lá para setembro, outubro, novembro, eu tenho algumas regiões do Brasil que até novembro não se encontra pitaia, então esse período que não é a época da produção dela é complicado. Aí como a gente gosta, né? A gente vai aprender como fazer um... guardar pitaia para a gente ter pitaia fora da temporada, beleza? Vamos aí desembolar aqui um passo a passo, tranquilo? O que eu fiz aqui? Eu cortei somente a casca das duas, aí eu aprofundei a faca mais ou menos um centímetro, meio a um centímetro, foi só a questão de cortar ela em cruz, então não parti ela ao meio, só fui na casca, essa aqui da vermelha e essa aqui da branca, beleza? Beleza? Esse é o primeiro passo. Beleza? Então, cascas retiradas, aí ela sai muito facilmente quando você corta em cruz, aí você tira quatro cascas da vermelha ou as quatro cascas da branca, beleza? Obtemos esses dois frutos lindos aqui, saborosos, apetitosos, fabuloso, né? Bom, aí é fácil, aí você corta umas rodelas, como eu estivesse cortando um tomate em rodelas. Cortei várias rodelas aqui da branca, vou fazer a mesma coisa com essa da polpa roxa, ou vermelha, né? Chamemos como quiser. E agora vai ser a hora de utilizar o saquinho plástico para a gente embalar antes de descongelar. Bom, o que eu fiz com a branca? Aí eu coloquei duas porções em cada saquinho plástico, essas duas estão em um, essas duas estão em outro. E aí com a mão mesmo, não precisa daquele... Tem gente que tem aquele aparelhinho que tira o ar, mas eu não tenho isso não. Eu vou na mão mesmo, eu vou apertando e tirando o ar e tal, eu tiro o máximo possível. Lógico que em algum lugar tem uma bolinha de ar, mas não tem problema. Nessa bandejinha aqui, ela já está pronta para ir para o freezer. Aí você deixa congelado aí, eu deixo até os quatro meses, eu deixei. Depois eu retiro, aí é legal, tem gente que bate com água, coloca um pedaço de banana junto, coloca aveia, tem gente que... Enfim, eu não coloco nada, eu coloco um pouquinho de água, muito pouquinho açúcar e pra mim está bacana. Às vezes uma granola eu bato junto, aí não põe açúcar. Às vezes um pouquinho de aveia, aí fica a seu critério, tá bom? Você vai experimentando aí, cada paladar é um. Tem gente que bate só ela mesmo, pura, com um pouquinho de leite no liquidificador. Como ela é muito gelatinosa e como ela é bastante suculenta, pouquinho de leite já basta. Aí você faz o seu teste, o que você gostar, você repete. E aqui eu vou repetir o mesmo processo com a pitaia da polpa roxa, né? Beleza? Ok, meninos, então, pitaia branca já cortada, embalada no saquinho plástico. Ah, se você não tem de saquinho plástico, sabe aqueles saquinhos também que tem algumas regiões do país, chama de chup-chup, outros lugares chamam de sacolé, outros de geladinho. Aquele saquinho plástico que o pessoal vende, né? Aquelas coisinhas de... pra gente ficar chupando, aquele... tipo um picolé, tipo um sorvete congelado. Ele também serve. O importante é que eu não adiciono nada, não adicione água, não adicione açúcar, não amasse com garfo. Coloque ela dessa forma mesmo, só depois de cortada você já coloca e um abraço.com.br. Aí fica tudo beleza. Tudo bom? Lógico, aí você pega uma etiqueta, pega uma fita crepe ou algo que aceite tinta de caneta, escreva aí a data. Não deixe passar aí dos 3, 4 meses não, tá bom? Acredito que eu nunca passei disso, pois eu não vou sugerir aqui pra 6 meses, mas eu acredito também que segure 6 meses. Porque afinal de contas vai estar congelada e aí fica fácil pra você depois fazer um bom suco de pitaia aí. Usa sua criatividade, tá bom? Se você gostou, dá um joinha pra gente, que isso aí me alegra muito. É o meu pagamento que eu vou ter aqui, por ter tido esse trabalho, de mostrar a vocês como faz. Essa pitainha congelada. Espero que vocês gostem. Já tô aqui salivando de vontade de desembalar isso tudo e comer, mas eu vou segurar, porque eu ainda vou ter pitaia até lá pra fevereiro, março. Aí isso aqui vai ser degustado só lá pro mês de junho, julho, agosto. Meu aniversário em agosto, aí quem sabe, né, eu faço um belo milkshake aí de pitaia em agosto. Muito obrigado mais uma vez por todos. Se inscreva no meu canal, indica pros amigos se você gostou. Se você não curtiu, indica pros inimigos. Muito obrigado, tenha uma boa vida. Valeu, abraço, até mais. Tchau, galerinha. Valeu, 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 valeu. Até no próximo vídeo. Tchau, tchau.